E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o líder da partida, tá? Vocês podem me seguir aqui lá, que vai dar tudo certo. Vamo lá, cara. Vamo lá, vamo lá. Acelera. Acelerera. Acelera. Bora, Jet. Vamo, Jet. Vamo, Bristol. Bora, Killtoy. Esqueci o nome desse cabelinho enaranjado, mas vamo também. É, Sky. Vamo, Sky. Sky teve a cabo. Passa a tiro. Inimigo no ar, carregando. Ajuda o Bristol, pega. Granada. Ajuda o Bristol. Pronta. Prouxe, minha vida. Minha vida, Sky. Tá ali, tá ali, eu vi. Tá ali. Tem nas costas também. Gastar um inimigo. Ai, meu Deus. Tô sem vida. Só segura aqui o Joy. Só segura aqui o Joy. Boa aqui o Joy. Acelera. Ai, meu Deus, meu coração. Que isso? Poxa, tem umas plantinhas aqui, agora que eu vi. Eles tão tudo no hack, hein? Ô, Blimstone. Feça essa aí. Ô, me devolve. Ô, me devolve aí. Valeu. Jet. Calma, eu tô. Calma. Aqui. Calma. Joga na ca... Cês querem virar B, bora? Quer virar B, bora? Corre pra B. Inimigo no hack. Vem. Inimigo no hack. Lá vai, cara. Bora B, bora B, bora B. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Tô vendo que nós estamos virando, hein? Tô vendo que estamos virando. Poxa, meus amiguinhos. Só eu e outra reis, olha. Não quero mais Marshall. Joguei no chão, hein? Bora Sky. Você vende aqueles planos de TV por assinatura também? Hora do teste de pra... Ô, larga a mão de Sky, gente. Troca essa arma aí. Marshall. Recarregando. Estimando. Jet banheiro. Meu Deus do carro, eu tô de Alpe. Não é nada. Meu Deus, vocês são muito... Magistral. Mano, o que vocês querem com Marshall, mano? Na terceira rodada, Marshall é um lixo. Tá, sobrou só umas 71. Marshall é só na segunda partida, quando a gente ganha, senão você nem usa. Por que tu puxa up ali? Ah, ali eu ia me garantir, mas olha o tangente de Marshall, como que eu levo alguém de Alpe. Alguém tinha que estar com uma Alpe ali, ou uma Guardian pra ajudar. Vamos ver. Vamos ver, então. Vamos ver, acelera. Eu sou o Líder, mas eu deixo ela da ordem. Tá, vamos lá. Uhul. Já pegou o portal. Desmo. Vai ajudar o grito. É nada. Tem a rede. Ah, cura, vamos. Cura, minha linda. Olha a cura. Haze na esquerda. Carregando. Carregando. Vocês querem virar? Como que é? Vira todo mundo o portal, como que é? Vira, 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 vira. Bora, 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 bora. Que que é? Vira todo mundo. Carregando. Eu vou na frente. Pronta, porta, porta. Isso. Tô olhando o céu. Tô olhando. Vou olhar o portal também. Dois, céu. Ganada, sem cá. Gastão, um inimigo. Portal. Portal. Boa. Braga é o Brian. Nós jogamos o senhor ali porque vocês me ajudaram e eu fiquei marotado. Mesma coisa, vamos tentar entrar B, se não der, a gente vira. Mas eu tô muito esticado. É, pelo menos você é do meu time, porque se fosse contra, eu não se lavo. Vambora. Hoje, cara, te correi. Tenho quantos anos. Eu tenho 20 de quadro. Por quê? Você falou com a minha cara, você fala, bom. Você tá me tirando? Tá me tirando, né? Olha a sada, hein? Bora. Calma, calma, calma. Tá aqui, tá aqui. Tem algum lugar. Tá vindo aí, ó, Neo. Eu te marotar, pô. Vai que no chão, ar. Vira aí, portal. Saqueiro, portal. Outro e pronto. Um jogador vivo. Deus, mas não mata ninguém. Puta! Que pariu! Eles não vão, mas... Vamos direto no ar. Alguém tem skid e vão dar pra trocar comigo? Eu tenho skid de OP. Ah, eu tenho a tua. Esse daqui. Esse aqui, alguém compra uma Guardian pra mim aí? Alguém? Valeu, vambora. Vai em banheiro comigo, alguém? Ah, lá ele, sem vergonha. Vambora, vambora. Spike no chão. Spike caiu. Puta, Spike tá do outro lado, irmão. Vambora, gente. Vambora, vambora ali, ó. Sky, aqui. Tô na sua cor. Inimigo no ar. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Gastão mini. Inimigo no ar. Boa. Ah, não. Pega OP em algum lugar. Alguém tem vindo a ter OP. Não tem, não. Vejo vocês nos pontos. Eu só sei que a Lucky Joy me ajudou ali, porque senão eu ia morrer. Eu queria matar, que era meu bem. Você tampou, eu tinha que ser bangado. Você tampou, eu dá banho. Eu vi isso aí. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Agora é bom saber que quando o cara jogar, fica atrás da amiga. Porque eu não jogo a parede, meitou a reis aqui. Aí eu fui subir e só matou. Ó, vamos levar a Jet aqui. Não se mete comigo. Bloqueando visão. Alar com força. Cuidado com a granada. Carregando. Inimigo no ar. Instalando a granada. Granada expansiva. Granada expansiva. Bloqueando visão. Porta de barco. Combo. Carregando. Vamos virar, vamos virar. Vamos virar no chão. Peguei Spide. Resta um inimigo. Não. A escada está de trás do bomba aqui, ó. Está aqui, ó. Bora virar, bora virar. Bora. No meu corpo. Virando, virando. Por aqui, Brimstone. Ó, Brimstone. Cuidado, cara. Esse Brimstone é maluquinho lá. Estimula de ativo. Vai na frente, que o Joy. Corre igual maluco. Lá vai. A escada já se posicionou. Ah, não. A escada vai guardar, pô. Tá na base. Faleceu, irmão. Ô, Odin. O quê? É Odin. Odin tá comigo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ô, tem um piquenique ali, irmão. Agora que eu vi. Vambora levar a jet ali, rapaz. Bora, Sky. Ai. Oi, do puta. Portal. Judge Guardia. Ô, meu bebe, ajuda caramba. Eu fiquei em um lugar só. Puts, que isso, irmão Puts, essa partida foi foda, hein Os caras soubem pegar nós de jeito Vamos ver Calma, meu filho, calma Calma, meu filho, calma Eu não gosto de Vandal, vou andar uma bosta Vandal, vou andar uma modinha Eu sou bosta mesmo Se você quer brigar comigo agora, é o que tá aqui, irmão Não, pô Palhaçada, hein Vamos lá Rese tá lutada Rese rodinha Bora, bora Meu Deus, mano Pra que você foi gravar aqui Vem carregando Colocando dirigir Long costas Último jogador Troca informações Pra gente se comunicar A vitória Não pegar nem hábito Ô, bora banheiro Bora Pra fazer o que, tipo Só que eles tão virando Eles tão segurando nós naquele banheiro E tão pegando pelas costas Tão pegando por aqui E pro portal Ô, vai todo mundo no banheiro Que eu vou ficar aqui Bom, banheiro Tudo banheiro Vai brindinho Tudo banho Smoke vai banheiro Instalando a arma boa Vai, Falcão Banheiro Banheiro Portal Pro costas Entra logo, meu Vocês não mandam muito pra entrar Mas o cara tava no portal ali Preso Então alguém tinha que segurar ele ali Mas é que o Johnny já tava do meu lado Era só ela entrar Meu Deus, meu Cala a boca Calma, nós tá muito bem Agora nós tá muito mal Ó, vamos lá Alguém que tem alguma calma pra passar aí Porque eu acho que essa Não tá legal não Eu tenho Nós vai aqui Ai, nós Espera os caras Nós O que que eles tão fazendo Eles tão segurando nós aqui, ó Pra um chegar por trás E eles dão a cara também E dão as dois juntos É que nós é burro, velho Putz Eu não Vocês, eu não Bora entrar no meio Fumaça total Calando a arma boa Calma, mas ninguém entra, né? Mais ice Ué Ninguém entra Olha onde que cê tá, irmão Sim, pô Entra no bomb, né? Calma, calma Deixa os caras pegar a visão Vira, vira, vira Último jogador vivo Costa Encontrei Costa do novo Última rodada antes da troca Gosta Onde é uma bolacha O melhor vai ser, ó Ô criança, filha da puta Dá pra parar de ficar fazendo isso? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Sem briga Nós é uma equipe, gente Sem briga É analfabeta É analfabeta Não, calma aí, gente Sem briga Nós somos uma equipe Não pode brigar, não Vamos prestar atenção aqui Eu sou o líder do grupo Vamos focar lá na frente Uma coisa Chegou a criança Que maravilha, cara Pega esse Instalando granada expansiva Tá todo lá Granada Granada expansiva Planta, 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 Sky Vocês são divididos Vai que plantar Putz Aqui, fim de direito Tá desarmando, tá desarmando Acabou o rec Não, não foi tão ruim, não Agora vai dar bom Troca de lado Querem dançar? Deixa que eu canto Tá muito alto Correta, pô Como nós não podemos perder esse jogo, não? Não, calma Vai dar certo Pode a gente focar Eu confio em vocês Tem B É tudo Tudo B Meu Deus, mano Tô morto Tchau pra você Último jogador vivo Spike plantado Isso Tá, deixa ele Vou tentar levar os caras ali Putz, ninguém esperava por essa Isso aqui é eco Comprei nada Dica de nada Bora, bora Fazer um ruxadão Torreta, a bola Bora fazer um ruxadão Vamos no eco mesmo? Não, mas nós temos que segurar O bagulho é segurar Não, mas no eco? Como que seguro no eco, irmão? Só tem mira Correio Pô, fia Tem dois aqui, ó Tudo B É, pelo jeito Vamos perder mais uma partida, gente Não vai ter jeito Estamos tentando Deu treta nessa partida Mano, eles estão com menos um É, bora focar então, rapaziada Eles estão com menos um Pra dar uma focada aí E jogar meio sério Porque é ranking, né? Talvez ninguém aqui E na? Também tem ninguém aqui não Tem sim, tem sim Um já foi Ui, pra que ele pegou Do portal Caladinho Calma, joga na... Na sustentividade, não morre Tirei 95 da... Esqueci o nome dela Banheiro Banheiro Spike no chão Spike no banheiro Spike no banheiro Spike no... Tem Aladdin E tem... Aladdin só Meu Deus Passou O que já dava? Não dá pra ouvir Restam 30 segundos Estimulante aqui Encalando o alarmo Pegou Spike Pega aí, brinco Pega aí, brinco Vai plantar, vai plantar Pegou o portal Ou jogou... Acho que arma no portal Não sei, pode ser Restam 10 segundos Plantando aqui Spike plantada A rede tava ao menos 70 Colocando 20 Boa Ela tenta... Desculpa estragar a festa Eu cuido da... Putz, voltou Caraca Voltou lá Opa, aí brinco Correta, aposta Meu Deus, cara Opa, aí brinco Eu nao, eu faço pra tu Valeu Com o pio já foi Fez uma que aqui Ninguém nao, por enquanto Boca Correta, retruída Lá vai fogo Meu Deus, mano Ganha pra tu Último jogador vivo Spike plantado A gente tá pra ir Putz, granada gruda na mão, irmão Como que eu saio de pra chupar na sapato? Sem grana Agora lascou, hein, rapaziada Putz Hum, como que eu faço agora sem grana Tem aqui também Putz Que isso, mano Aquela jet lá tá pelando Céu, tem céu Meu Deus, mano Entrou aqui Direitinho Bob Tá 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 aqui comigo Lá vai faltando Não tá mais Alguém tem que ficar bem Corre bem Corre bem Questão 30 segundos Tá B Tá B Boa, QJ É isso, irmão É isso Eu sempre soube que vocês iam conseguir Rapaz Vou abrir, vou abrir, Mr. Compre uma arma aí Pede uma arma aí Que a Sky Compre Não se mete comigo Pega Sem caixa Granada Chegou Aladinho tem Boa Meu Deus Último jogador vivo Putz Spike plantado Rapaz, cês viraram rápido, hein Cê é louco Vou devitar todo mundo aqui já Sem grana, como que faz agora, mano? Ah, eles não tão muito longe, não Só a gente ganhar 4 seguidas Que a gente alcança E aí? Bora tocar um rebolo Bora, consegui, então Bombinho já foi Ganada Ganada Aqui Eles devem virar com certeza Aqui Muitos aqui Pegou portal aqui Caiu Tô na sua cola 71 na Aqui Aqui Opa, sua Opa, sua É o mínimo Tá bom, tá bom Tem um bom Tá sozinho Reportar quem? 30 segundos Mano Nem, mano Poxa, o que aconteceu Eu não entendi Caiu Quem caiu? Falou alguma coisa? A Neon, pô Ela parou dentro do portal Eu não entendi o que aconteceu Eu também não Ô, mano É hack, será? Ô, mano Vou sair daqui Eu vou lá pro ar É hack, será? Aquela parou dentro do portal Você falou? Aqui Tem gente aí Tem gente aí Espera da cara Tudo aqui Nada Ah, a gente já entrou Pode virar E pronto Spike no chão Caixa, para Ó, ranquei Ranquei 117 Da Que separa o mundo E 40 da Neon Resta um inimigo Tá escondido aí Tá escondido aí Boa Que isso, irmão Cês é Pinte foda, irmão Segue a matilha Eles vão levar Vou segurar de OP aqui Em cima da A Vamos ver se dá alguma coisa Alguém compra uma xerife Pra mim, por favor Valeu Quer comprar mais Quer me deixar OP não? Não Vou esmocar a celda B Tem B Pelo menos a Raze tá aqui Tem aqui Passou A Raze tá aí, Jett A Raze não tá aí, Jett Putz Passou Caralho, mano Putz, ferrou Log Tô bangado Vai que no chão B Cuidado, Log Fiu Tem que ficar esperto na costa Já pegou o spike Já pegaram o spike Já tava lá em cima Lá vai cá Puta Lá vai cá Restam dez segundos Spike plantado Último jogador Viva Putz, cara Que droga Vai ter escondido Boa, já desarma Caraca, boa Não vai dar tempo Não vai dar tempo de pegar OP lá em cima Acho que não Acho que não Sem como Não vai não Que isso, irmão Partida de maluco, rapaz Bora, rapaziada Vai dar bom demais Pede OP, Raiden Larga pra mim Valeu Vai trocar o que já Putz, ninguém banheiro Tô na sua cola É a que Virando Tem sky Passou aqui Tá vindo lab Granada Menos oitenta Astra Spike plantado Boa Mata mais um, Raiden Puta Que pariu Na esquerda Tá aí na esquerda também Aqui Olha só Essas costas Essas costas Dentro aí Vai, vai, rapaziada Vai, desarma Boa Pega meu OP ali, ó Não, lá dentro, pô Lá dentro CT É isso Ai, OP Putz, cara Que que é isso? Caraca Tem que entrar Uns buracos de bala Aqui Tu vai com ela? Ô, gente Compre uma arma aí, cara Correta, bora Eu tô untado Tá vendo? Tem aqui Meu Deus Será que não é fake? Corre Cuidado Spike plantado Putz, cara Eles vão segurar A gente ainda tem chance Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí Tá de OP, tá de OP lá, ó Pega o OP dele Match point Tudo bem Putz, sem grana Agora lascou Calma aí, mano, velho Foca aí Vem comigo, hein Vem aqui Passou Calma aí, segura aí, rapaziada Spike no chão Vou jogar granada Putz, cara Vou tentar levar granada Spike tava lá em cima, rapaziada Spike tá comigo Tá mais não Tá de Odin Último jogador vivo Putz, foi Calma, calma, calma Acho que foi por trás, não foi? Isso, por aí Boa Pega o Odin Cara, olha só a vida, irmão Olha só a vida Que isso Não relaxa não Acabou Ai, provocação Hum, deixa eu ver A gente tem que fazer dois de diferença Ou fazer uma já ganha Tem fazer dois Então bora, gente Eu confio em vocês, cara Só partida de qualidade O coração chega a tremer Vou jogar carrinho Vê se tem alguém escondido aí Calma aí Meu Deus Quase, hein Quase Que isso, cara Eles vão vir em B Será? Todo mundo bem, então Eu vou na B pra ajudar Mas eu vou A Qual coisa eu viro com a Sky Pega ele É B Bora, Sky Cura, Sky Vamos cortar Calma Putz, cara Tem um esperando Vem, né Pra casa Que partida, irmão Que partida Tô me sentindo Uma final de copo Tô me sentindo mais um aí Dentro do céu O outro eu não sei Acho que eles tão virando Tão plantando ar Spike plantada Tem Aladdin Passou Voltou pra Aladdin Aqui Menos 80 Menos 80 Aladdin Boa Vai, 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 vai Boa Putz Esse cara é louco, irmão Que que é isso Que agora Que que você prefere Empate Continua, continua Prorrogação Que isso, irmão Ai, meu coração Só um bom e velho Yaka Entre a gente e a vitória Gasta tudo, gasta tudo B de novo Não, gente Bora A Eu tô com medo de ir na B Tô com medo de ir na B Caralho Mas não é pra... Dois aqui por cima E três lá por baixo Que mais fácil Tá bom Vamos lá Bora que o Joy Ah, lá Já entrou, lá Ó Instalando granada expansiva Granada Caralho Tinha aqui no portão Putz, cara Putz, merda Granada expansiva Costa Eu disse que eu não queria ir na B Tem gente lá e... Peguei um Instalando alarmombo Portal Encontrei Correta destruída Ajuda robót Restam 30 segundos Corre banheiro Vai te plantar É, jogou pra caramba Que isso, cara Essa é a partida mais longa De toda a minha vida História Troca de lá Mete fone Vou arriscar de OP no meio da A Correta Se eu ouvi o banheiro, fala Torreta eliminada Vai não, entrou no lab Eu vou te ativo Bloqueando Bloqueando visão Putz, cara Granada Spike plantada Inime aqui Inime agora Fundo bombe Resta um inimigo Desarma Peguei tudo no P Que isso, cara Que isso, irmão Troca de lá Empate ou continua? Continua Nem deu tempo de voltar Provocação Que isso, cara Que isso Mano, só bota em continuar Não é melhor a gente empatar, cara? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não quero ir na B, não Bora jogar liso Cuidado que eles podem fazer aquela função De pegar nós pelas costas ali Entra, só eu Bloqueando visão Forte, Spike morreu Spike no chão Não tem ninguém Não tem nada Portal Tchau Último jogador vivo Derrubei Que isso, cara Agora não é defesa Ah não, cara Que isso, velho Meu Deus, cara Rapaz, essa é a partida mais louca Que eu já joguei toda a minha vida Alguém tem que ir aqui comigo É, né Virando, virando, virando Tenta segurar Tenta segurar Esconde, não sei Spike plantada Inimigo no ar Inimigo no ar Tô preso Descarta de... 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 Granada Desarma Lá vai, cara Lá vai, cara Metadinha Ah, cainha Troca de lado Continua Caralho, mano Vocês são muito horríveis Não foi eu Tinha me descarga Cara Essa foi a partida mais louca Que eu já joguei na minha vida Rapaziada 50 minutos de partida O que é isso, irmão? Putz isterka de um No ar Assemble Verão O que o Assemble